Música Beleza moçada, estamos começando mais um programa Antônio Valério Show aqui na Mais Querida, aqui no canal 14 na Nova TV Falando pra Cabo Frio, Macaé, Rio das Oces, Nova Friburgo, Cachoeira do Macagô e toda a região centro-norte fluminense, noroeste do estado também Obrigado a vocês pelo carinho, obrigado a todos, é muito legal saber que você está aí acompanhando o nosso programa Vamos falar aqui dos nossos parceiros, né? Vamos falar aqui da Lusitana Diversidade, gente, a Lusitana Diversidade Você vai encontrar produtos, só coisa de qualidade, roupa boa, de marca com qualidade mesmo, né? Você vai encontrar, e a Lusitana manda avisar que a liquidação tem até 40% de desconto no dinheiro, tá certo? Dá uma passada na Lusitana Diversidade, que fica ali na Moisés Amélio número 18, com o telefone 2522-1739 Ou 99895-6863 Dá uma passada lá, gente, porque lá é tudo de bom E agora você vai encontrar também lá, você vai encontrar lá, gente, presta bem atenção Porque agora é época de congresso religioso, então tem camisas social e infantil Calça social infantil e adulto você vai encontrar e muito mais Ah, gente, lá tem suspensório, ó, difícil encontrar, não vai encontrar em lugar nenhum Só na Lusitana você vai encontrar É, suspensório, você vai encontrar camisas, você vai encontrar lá cintos e muito mais Lusitana Diversidade, na rua Moisés Amélio Número 18, telefone 2522-1739 Ou 99895-6863 Lusitana Diversidade, só trabalha com qualidade Um abraço também para o pessoal da Limpar, Mercadão Limpar, do nosso amigo Adilson, né? Fica ali em frente à antiga rodoviária, a estação livre da integração ali Antiga integração, olha, aquela loja amarelona, bonita Que trabalha também com cereais, trabalha também com produtos de limpeza, claro, né? A Limpar é muito mais Você vai encontrar óleo, vai encontrar arroz, feijão, leite Tudo isso mais barato do que os mercados por aí Bem mais barato, viu? Dá uma passada lá e confira o que estamos anunciando Porque realmente é tudo de bom A Limpar, esse nome tem nome Mandar um abraço também para o Jarvas Acessórios Que fica ali em frente à rodoviária Antiga rodoviária ali Em frente ao guichê da Mil e Um ali Olha, gente, você vai encontrar relógio, carteira Você vai encontrar muito mais qualidades, produtos Tem muita coisa boa lá Tem chip para o seu celular, você vai encontrar O celular tem agora também o Serra Cap, né? Já teve ganhador ali Passa lá, dá uma passadinha lá Boné, tem boné lá de 10 reais Dos outros lugares aí, tem lugar que é 30, lá é 10 E é boné bonito, viu? Dá uma passada lá e confira o que estamos anunciando Gente, eu gostaria de registrar essa presença aqui Porque realmente é a primeira vez que ele vem E eu gostaria de falar um pouco dele Porque ele está fazendo muito show por aí Você que está em casa aí, com certeza vai dançar Porque ele bota para sacudir mesmo E o cara tem uma pressão lá Olha, rapaz, eu estou recebendo hoje aqui Para ficar registrado aí na sua TV Meu amigo cowboy do forró Que prazer É isso aí, irmão Que prazer ter você aqui com a gente O prazer é todo meu, irmão Porque Meu amigo Jesus me chamou Digo, rapaz, eu vou lá assim É, o Jesus trabalha com a gente aqui agora Está aqui dando aquela moral sempre É, isso aí E ele agora falou comigo Ele falou assim, ó Ele falou comigo umas três semanas atrás Eu vou trazer o cowboy aqui O cowboy do cowboy Eu falei assim, será que o cowboy vai vir? O cachê do cowboy é caro, rapaz Ele falou assim, não Eu trago o cowboy O cowboy é meu parceiro Já cantou no meu bar Quando eu tinha bar Eu falei, o cowboy é porra O cowboy é regaça mesmo Com pressão aí É isso aí, moçada É um prazer muito grande ter você aqui E mandar um abraço pro Jesus Deve estar em casa lá curtindo, né? É, deve estar dormindo já Que dorme igual cobrão É, rapaz Agora ele sossegou Jesus sossegou Porque eu nunca vi, rapaz Ele passa na rua Rapaz Deve estar ficando andando só com ele Porque de repente Sobe alguma coisa pra mim, né? De repente sobe Mas a mulher Toma banho na água dele Porque Toma banho na água dele Caramba Rapaz, a mulher Ela vai cair em cima mesmo Mas agora ele firmou a cabeça E traga só com a Solange O nome da mulher dele A namorada dele lá De Cantagalo, né? É, cowboy Jesus, aquele abraço aí Tá acompanhando o programa aí Cowboy Soca a música na conversa Que senão o pessoal fala assim Vamos assim, então Aproveita o cowboy Só alegria, moçada Cowboy no corró E com o Antônio Valério Show Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que fala Te amo Fala que acabou E nosso pra sempre Felizmente Não vingou E apesar de não te comover O meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você me viu Foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos É isso aí moçada Cowboy no corró Ao vivo Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Felizmente Não ficou E apesar de não te comover O meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você me viu Foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos 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 É isso aí moçada Calvão e do forró Rapaz Que coisa boa Quem tá em casa Deve ter arrastado a cadeira Pra um lado assim E dançado mesmo Tá ser bom demais Como é que tá Como é que tá Se tocado por aí Tem tocado Rapaz Graças a Deus Tem toda semana Sexta Sábado e domingo Mas só que eu não gosto De cantar na sexta Porque a gente trabalha muito Entendi Só que não tem jeito De cantar na sexta Mas sempre Sábado e domingo Tem direto Bom Graças a Deus Antes que te esqueça Faça seu contato Pra as pessoas O contato Pra tal Calvão e do forró É 981-18-2090 E 99-95-2997 Beleza O pessoal que tá em casa Com certeza Show de bola Eu gostei muito Rapaz É Vamos cantar Você quer cantar uma comigo? É Então vamos lá Vamos cantar uma aí Calvão e do forró Vai ser um modão? Vai ser uma das antigas? Uma das antigas Aí Então Vamos fazer aí E lembrando que Você que tá acompanhando aí Tem preferência Os nossos anunciantes aí Porque são pessoas Que fazem conquistas Porque vão chegar até você Vamos embora então Calvão e do forró Cantando com o Antônio Valério Segura com o Antônio Valério Foi um erro Foi um erro Foi um erro O amor é um erro Que faz feliz O amor é o nosso aberto Muito perto Tiro certo Esperando com o Antônio Valério Esperando com o Antônio Valério Eu não vou te esquecer Nunca mais Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Vai te amar e faz feliz O amor eu nasço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito banhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Mas a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais É por isso que o Nilo bebe O amor eu nasço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito banhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Mas a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais É isso aí, Galvão e Forró Que prazer ter você com a gente aqui, rapaz Olha, repassem o contato novamente Porque é o seguinte, hein Tenho certeza que o pessoal Rio das Ocesa, Cabo Frio, Macaé Vai te ver aí, essa região aí E vai arrebentar Vai ser sucesso mesmo, hein É isso aí, moçada O telefone é 22 981 18 20 90 E 22 99 95 29 97 E mandar um abraço pra turma também Lá, uns amigos meus Lá de Cabo Frio Cabo Frio Tá bom? Mori cinco anos em Cabo Frio E tem uns 10 anos que eu não volto lá É mesmo? Ah, que licença eu te fazer uma pergunta Às vezes um pintor a oportunidade E é bom me perguntar no ar Você é de que região mesmo? Você é do Pará, Guabina no Pará Você é do Pará, né? Mas você já tá há quanto tempo aí? 20 anos aqui no Rio de Janeiro Você trabalhou muitos anos ali no... Além da música Um cara trabalhador também em outras áreas Você entende um pouco de imóveis também? É, marceneiro Trabalhei cinco anos com o Móvis Calesani Quase seis anos no Colégio Anchieta E agora eu tô no Tavares Móvis É, com o Wilson? Wilson, gente, bora É isso aí Mas quer dizer Você, além de cantar No dia desse eu tava vendo a entrevista Do Chitãozinho Chororó O Chororó, se eu não me engano Ele é serralheiro Marceneiro Eu sei quem falou que os móveis da fazenda dele As coisas que ele faz Sei lá, aquelas coisas simples E ele mesmo que faz É, ele mesmo que faz E o Chitãozinho foi cobrador de ônibus Por muitos anos Antes deles estourarem, né? Eles estouraram mesmo Foi o Fio de Cabelo, né? Porque até muita gente tem uma impressão do artista Que o cara, às vezes, é o cara tocando a música do cara e tal Mas, às vezes, aquela música não dá tanto sucesso Aí ele contou a história do Fio de Cabelo Que é a música do Marciano e do Darcy Rossi Que ninguém queria gravar Até o João Mineiro, o Marciano, não quis gravar o Fio de Cabelo Aí passou o Chitãozinho Chororó Aquela carreira dele Subiu que não parou mais, né? Calvão, vamos cantar mais? Vamos mais uma assim, ó Essa aqui é boa demais, você sabe? Simbora com essa alegria, vamos lá Calvão, vamos lá Tô chegando agora, tô querendo saber Tá indo pro rodeio, posso levar você Eu peguei a estrada, tio de o galo cantar Passei o dia inteiro acelerando sem parar O sol já vai caindo, a noite vem chegando Eu já tô ouvindo, quero ver touro pulando Esse é meu estilo, aqui é meu lugar Eu só vou embora quando a festa acabar Se eu entro no rodeio, vou até o fim Eu gosto do perigo, sempre fui assim Ver o povo curtindo, todo mundo se ajeitando Eu já tô ouvindo, quero ver touro pulando Mamãe me disse que eu nasci de bota e chapéu Enquanto a lua cheia iluminava o céu É nisso que acredito, eu confio em meu pego É hoje que a banana vai comer o macaco Esse é meu estilo, aqui é meu lugar Eu só vou embora quando a festa acabar Se eu entro no rodeio, vou até o fim Eu gosto do perigo, sempre fui assim Ver o povo curtindo, todo mundo se ajeitando Poeira subindo, quero ver touro pulando Mamãe me disse que eu nasci de bota e chapéu Enquanto a lua cheia iluminava o céu É nisso que acredito, eu confio em meu taco É hoje que a banana vai comer o macaco Mamãe me disse que eu nasci de bota e chapéu Enquanto a lua cheia iluminava o céu É nisso que acredito, eu confio em meu taco É hoje que a banana vai comer o macaco Pula touro pula, faz tremer o chão E o grito da galera segura peão É nisso que acredito, eu confio em meu taco É hoje que a banana vai comer o macaco Pula touro pula, faz tremer o chão E o grito da galera segura peão É nisso que acredito, eu confio em meu taco É hoje que a banana vai comer o macaco É hoje que a banana vai comer o macaco Entra aí, vai ser bolso Ô, bota boa Não é fraco não, esse é cowboy Rapaz, cowboy Esquicaltos e animado É, beleza Aqui, tem um lugar que você toca Você pode mandar um abraço aí pra galera Pode falar aí nos lugares Vou mandar um abraço então lá pra turma Da Chuperia Chapaquete Meu amigo Marquinho Minha amiga Cleiva Lá no Califórnia Sábado que vem Já cantei lá, já cantei lá Tá todo mundo convidado lá, né A galera do Califórnia, Jardilândia Todo mundo lá Adora você lá também, irmão, tá Um abraço pro Maurício também Um abraço também pro meu amigo Maurício Do Albiolaria, né Domingo estaremos lá, se Deus quiser A partir das 17 horas Estaremos lá no Maurício É isso aí Olha gente, nós temos aqui o apoio cultural Da Lusitana Diversidade, gente Que está realmente uma loucura de princípio baixo Olha, lá você vai encontrar os melhores Preços Você vai encontrar produtos Só coisa boa Na Lusitana Diversidade Você tem até 40% de desconto Na grande liquidação, valeu? Até 40% você comprando no dinheiro Tá certo? Dá uma passada lá E tá chegando aí o grande congresso, né Congresso religioso Então nós temos a calça infantil E adulto, né Social Sapatos Lá nós temos cintos E tem o legal da Lusitana Que você já sai de lá arrumado, né Lá a cowboy, né Lusitana Mas você tá na cidade Aí você quer comprar uma camisa Comprar uma calça Poxa, mandando que eu vou trocar Então já vou pra aniversário Já sai de lá arrumado Com certeza eu estarei lá Comprar uma calça social pra mim Sapato social Camisa social Bacana A gente quando vivia na igreja Lá no Pará Nós andávamos todo social Que bacana, né Tudo Nos panos mesmo, sabe? Isso é bom demais E a Lusitana fica ali na rua Toma Zé Isamélio Número 18 Com o telefone 2522 1739 Ou Também pode ir lá no zap Pode acompanhar também no instagram Lusitana Diversidade Arroba, né Lusitana Diversidade com o whatsapp É 998 956863 Nós estamos falando também Nome também da Do Mercadão Limpar Que fica ali Em frente a Estação Livre Na Praça Getúlio Vargas Uma loja amarela que tem Você vai encontrar lá Cereais Você vai encontrar Produtos de limpeza Com os melhores preços Você conhece também O Limpar ali do Adilson, né Conhece? O Adilson é um dos maiores Forrozeiros da área Fazia aquele forró Animado pra tomar É, né O TEP ali Ali na banda Ali na sede da banda Você vai encontrar lá Olha Cereais Gente, tá mais barato Que muitos mercados aí Tem leite Você vai encontrar lá também Leite de sacola Leite em pó É Muito mais Você vai encontrar ali Com o meu amigo Adilson do Forró Tá bom? Dá uma passada ali No Mercadão Limpar Aquela loja amarelona Onde vende barato de verdade Em frente a praça Olha aqui Temos pra vocês também O nosso amigo Jarpas Jarpas Acessórios ali Fica ali Na Praça Getúlio Vargas Em frente Ao guichê da Milhão ali Muita coisinha Boa também Uma lojinha pequena Com camisa de clube de futebol Você torce pra algum time? Seu tricolor, irmão É, rapaz Não tá com a Idon Show do milhão, rapaz Bacana Também seu tricolor É, lá tem camisa Lá do Jarpas ali É uma lojinha Que tem em frente O guichê da Milhão Ali na Estação Livre A lojinha é pequena Mas tem bastante coisa Carteiras Chips A minha carteira Tá ruim Tá vazia É, a minha também A minha também Não sei o que eu arrumar Como vai? Vamos cantar mais? E aí, rapaz Se eu sei Bom É você que vai cantar Se você quiser que eu faça Uma circunção Isso é muito bonita também Essa música aí Eu sempre acreditei no amor Agora resolvi mudar Escute a minha história, amigo A vida gosta de enganar Eu sempre fui um bom cowboy Até que encontrei alguém Com ela fui feliz, eu sei Não sei se foi real, porém Deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Paguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar Só o segredo da paixão Por eu não ser vazio Ela resolveu me abandonar Dinheiro eu não tenho Não, mas paixão é demais Ai, morena dos cabelos cumpridos Maior dos seus cabelos Está o chico do seu marido Eu sempre acreditei no amor Agora resolvi mudar Eu sempre fui um bom cowboy Até que encontrei alguém Com ela fui feliz, eu sei Não sei se foi real, porém Deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar Só o segredo da paixão Por eu não ser vazio Ela resolveu me abandonar Deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar Só o segredo da paixão Por eu não ser vazio Ela resolveu me abandonar Ei, prejuízo Volta, velho Volta, velho Calvô e do forró hoje aqui no programa Pena que tudo que é bom dura pouco, né? É isso aí, moçada Mas de breve estaremos aqui Se Deus quiser de volta Mais... Com certeza Atualizado, né? Vai voltar mais Aqui, vamos mandar Vai encerrar com o ano, né, Patrick? Ainda tem ainda Dá pra encerrar com a música, né? Com certeza Queria que você passasse mais uma vez O contato aí Pro pessoal Bater em cima mesmo É isso aí, moçada O telefone do Calvô e do forró É 981-18-2090-9995-2997 É isso aí É bom? Pode fazer show em Friburgo Fora de Friburgo Nós estamos juntos aí, né? É isso aí, mano Sempre com o pé na estrada, né? É isso aí Te agradeço muito Por você ter vindo Pode encerrar com uma música Você escolhe aí, moçada Obrigado aí, mano O repertório é seu Muito obrigado E olha, com certeza Você vai voltar mais vezes aqui Porque vai ser sucesso, hein? O pessoal vai pedir mais Ó, leva o cowboy lá Porque o cowboy É isso aí, moçada Cowboy é Vou cantar uma música Que fala no cowboy aqui, né? É isso aí Gente, muito obrigado a você Pelo carinho Até o próximo programa Querendo Deus Nós estaremos aqui novamente Muito obrigado mesmo De coração A todos vocês também Que tem o apoio cultural Que dá aquela moral pra gente O Mercadão Limpar O Japas Também a Luzitana Diversidade Muito obrigado a todos vocês Pelo carinho E até o próximo programa Se Deus quiser Fiquem com Deus E fica com mais Cowboy do Forró Valeu, gente! Valeu! Meu nome O cowboy do Forró Caos Aperta da porta longa A camisa é da Haddad O chapéu é da balanda Meu cavalo é Mangalaga Camionete Rebaixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda do cowboy Que gosta de uma furia Cavalgada Que forró Até banhecer o dia Gosto de um rabo de saia Eu esqueci que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Te obrigado Te obrigado Vai! É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente As mulher que não gostar Ela é doido É doente Meu filho O cowboy do Forró Aperta da porta longa A camisa é da Haddad O chapéu é da balanda Meu cavalo é Mangalaga Camionete Rebaixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda do cowboy Que gosta de uma furia Cavalgada E forró Até banhecer o dia Gosto de um rabo de saia Eu esqueci que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Te obrigado Te obrigado E assim É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente As mulher que não gostar Ela é doido É doido É doido Meu filho O cowboy do Forró Valeu moçada eren O procurado É doido É doido É doido Ou seja